Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. Veja como identificar notas falsas. Devido às notas falsas que são passadas constantemente nos comerciantes e empresários da região, a equipe do plantão policial de São Sebastião do Paraíso postou um vídeo onde o gerente de uma agência do Banco do Brasil mostra como identificar uma cédula de real, verdadeira ou falsa. O plantão policial ainda alerta que devido ao final de ano, aumenta a movimentação nos comércios e empresas, onde a circulação de dinheiro é muito grande, fazendo com que os criminosos aproveitem e aproveitem aí da oportunidade. Então empresários, vocês devem ficar atentos e verificar todas as notas em caso de que a mesma seja falsa. E a polícia também deve ser chamada caso as notas sejam falsas. Vamos ver o vídeo aí. Mostra aí, Gabriel. Põe para a gente o vídeo mostrando as dicas, por favor. Bem, aqui temos duas cédulas. Uma cédula verdadeira e uma cédula falsa. O que mais chama a atenção na nota de R$100 para distinguir? Nós temos aqui a marca holográfica, que a cédula verdadeira aparece no canto superior aqui, o número de R$100. Girando ela, ela vai ser... esse R$100 muda para reais. Então, R$100 e R$100. A cédula falsa, a maioria delas não tem essa capacidade. Ou é sempre R$100 ou é sempre R$100 escrito aqui. Outro fator importante na nota verdadeira, nós temos o número escondido. Abaixo do numerário, R$100 ou R$50, aqui embaixo tem o sinal holográfico. Com luminosidade na posição horizontal, se nós girarmos, vai aparecer o número de R$100 escrito aqui. A cédula falsa, ela não tem essa numeração escondida. Também, outro fator bem importante na cédula original, aqui se chama um quebra-cabeça. Se nós olharmos contra a luz, esse quebra-cabeça, aqui vai aparecer o número de R$100, que é o valor de face da moeda. Uma nota de R$50, R$50. As cédulas falsas, se tu olharem, se quebra-cabeça contra a luz, não vai aparecer nada. Outro fator importante é o autorrelevo. As cédulas originais, elas têm a República Federativa do Brasil em autorrelevo. Passar o dedo, você vai sentir a palavra escrita. As cédulas falsas, elas são lisas. São fatores determinantes também. A marca d'água, também, que nós temos aqui, quando olhando contra a luz, nós iremos ver o peixe. Muitas vezes, a cédula falsa, ela não tem essa marca d'água, ou ela é muito mal feita. Também, outra coisa, o fio de segurança. As notas verdadeiras, elas têm o fio de segurança, que é visto contra a luz, e no fio tem a palavra escrita, uma nota de R$100, R$100, R$50, R$50. As notas falsas, elas não têm o fio de segurança, e sim uma simples impressão escrita. Esses são fatores... Principalmente, assim, duas coisas importantes. É o tato, o sentir o papel. O papel, ele é diferente de uma nota verdadeira, de uma nota falsa. E a visão. Sempre olhar as notas num ambiente claro, com luminosidade. É onde é que nós conseguiríamos distinguir a falsa da verdadeira. E sempre buscar guardar o dinheiro nessa posição. O que acontece? Quando evitar guardar o dinheiro assim, ou assim, sempre buscar colocar ele, sempre na posição correta. Assim, quando teremos um padrão, no momento que formos guardar o recurso, tu vai conseguir identificar a diferença da célula falsa para a verdadeira. Mais fácil identificar, sim. Tá, e muito fácil para identificar. Com essas explicações, fica mais tranquilo aí, a gente fica mais tranquilo ao verificar com todas as informações como que é que vai saber se a nota é falsa ou não. Isso aí até mesmo para a população, na hora que ela receber uma nota, ela saber verificar se a nota é falsa ou não, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto